Espionagem na internet, né? Pois lá, vem o Marcelo Adnet pra recriar os videoclipes que marcaram a época no Fantástico. Hoje é dia de Yves Bruxelles, um clássico do George Benjot, com uma letra diferente adaptada aos dias de hoje, dias de espionagem na internet. O que é o que é? Caetano Veloso, dançando um axé minimalista, figurantes de branco em um andame e George Benjot saradinho. Hum? É o clipe de Yves Bruxelles. Diz a lenda que Yves Bruxelles é uma menina belga, pelo qual George Benjot se apaixonou durante uma turnê pela Europa. Pois é, e você aí de pilequinho na festa cantava tudo errado, né? Eu quero ir vivo pro céu, pro Bruxelles. Tá tranquilo, eu também erro a letra de várias músicas brasileiras, por exemplo, trocando de biquíni sem parar. Então vamos dar uma olhada num trecho do clipe de Yves Bruxelles. Você conhece seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Yves, Yves, Yves Bruxelles Agora que a gente já conhece a Yves Bruxelles, eu vou refazer esse clipe em cima de outra temática. E pra você ficar por dentro dela, vamos conhecer um pouquinho mais do ex-agente da CIA, Edward Snowden. Muito obrigada por nos receber, Sr. Snowden. Idade, local de nascimento e time do coração? Eu tenho 30 anos, nasci em Carolina do Norte, nos Estados Unidos e sou inter. Ah, o senhor é colorado? Não, eu sou internacionalmente procurado. E por que o governo dos Estados Unidos persegue o senhor? Olha, no ano passado eu fiz uma verdadeira loucura. Eu andei pelado de moto em Curitiba. Brincadeira, eu sou bastante brincalhão. Na verdade, no ano passado eu denunciei para todos que o governo dos Estados Unidos tem um programa chamado PRISM. E que com este programa eles podem monitorar via internet pessoas e governos em todo o mundo. O senhor não acha isso um pouco teoria da conspiração? Essa é uma excelente pergunta, senhorita Flávia Goldenbrinden. Sim, esse é meu sobrenome, eu sou uma repórter famosa do Fantástico. Eu sei muitas coisas sobre você. Eu sei que você é fã de esqui, torcedora do São Paulo, futebol clube. E que o seu marido se chama Pedro, mas ontem você saiu com o Ricardo para um bar e bebeu com ele sete caipirinhas, eu vi no seu extrato online. E que quando você chegou em casa mandou um e-mail para esse tal Ricardo dizendo, meu guti-guti. Zeca, segue daí. O meu novo gostoso. Cala a boca! Calma, calma que já vai para o Zeca ou para a Renata. Mas olha, antes de qualquer coisa, vamos então ver essa mistura de Edward Snowden com Yves Bruxelles no clipe Chip do Céu. Ele entregou a xia sensacional Sem ser feito em te denunciar É, Edward Snowden informante Vazou para Moscou após vazar Atenção A internet eles estão monitorando No sei não No sei não Rede social Tá me entregando Eles têm acesso ao meu e-mail Amor A tudo que eu lhe escrevi Achei são o extrato do meu banco O meu serpio e as fotos que eu curti Por isso cuidado com o seu computador Ai, ai, ai Se você faz um videozinho Se liga, tu não tá xagim Ai, ai, ai Manda foto nua pra mim Tem gente que ainda cai assim Atenção A internet eles estão monitorando No sei não Rede social Tá me entregando Tem GPS O chip O chip Do meu chão Do meu chão E me entregou que eu tava no motel Tem GPS O chip Do meu chão Vou destruir o chip O chip Do chão Do chão Eu vou queimar o chip Do meu chão Dá salve Algum satélite no céu Pedro Tira esse chip daí Cadê meu chip Amor